Três homens foram presos na região metropolitana de Belém suspeitos de roubar mais de um milhão de reais em joias na capital. Um policial militar da reserva também está sendo investigado. O nome da operação, denominada Gold, faz menção aos mais de um milhão de reais em joias de ouro roubada pelos criminosos. O assalto aconteceu no último dia 21 de fevereiro deste ano, em uma joalheria localizada no bairro da Campina, no centro de Belém. A operação, deflagrada na última quinta-feira, foi coordenada pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos da Polícia Civil e cumpriu três mandados de prisão de envolvidos na ação, além da apreensão de um carro usado no dia do assalto. A ação ocorreu em Belém e Ananindeua e os alvos já estavam sendo monitorados. Inicialmente identificamos que, por volta do fechamento do estabelecimento, por volta de cinco da tarde, as vítimas foram feitas reféns. Uma parte das vítimas foram levadas para o espaço Vero Rio, onde ficaram feitos reféns dentro de um veículo automotor. E a outra parte das vítimas ficaram na joalheria, enquanto os criminosos faziam limpa dentro do estabelecimento. Após finalizar a ação criminosa, eles foram liberados. Ao longo de quatro meses de investigação, as equipes da Polícia Civil conseguiram identificar seis envolvidos diretamente no assalto. Tanto no apoio logístico com o transporte dos assaltantes, como também no exato momento em que eles conseguiram render todos que estavam na joalheria. Entre os presos está um homem foragido da justiça, que já estava com o mandado de recaptura, e também um policial militar da reserva, que teria a participação direta dentro do assalto totalmente planejado. Identificamos que no decorrer da investigação, eles teriam um invadido do sistema prisional, inclusive com o mandado de recaptura em aberto, e até de outros estados da federação. As investigações cobram sob sigilo também, mas de antemão já conseguimos também identificar e prender um policial militar da reserva, que também teve participação no crime. Segundo a polícia, um dia antes do assalto, o policial da reserva retirou o carro que estava apreendido no pátio de retenção do Departamento de Trânsito de Belém. O mesmo veículo foi usado um dia depois no assalto. As investigações devem prosseguir. A prisão dos suspeitos é apenas o primeiro passo para desmontar o esquema criminoso. No dia de ontem, no Logramo, êxito em prender inicialmente três suspeitos de ter participado da ação criminosa, bem como de vários aparelhos celulares, para continuar as investigações no decorrer dela, e também de um dos veículos que foram apreendidos, que foi utilizado no momento do assalto.